Erika planejava alugar um apartamento em Caldas Novas, quando encontrou o anúncio numa rede social. Ela pegou o número de WhatsApp, me enviou as fotos, me passou os dados bancários, pediu para fazer um depósito de 50% para poder resolver o apartamento, que tinha muita gente querendo. Próximo ao dia da viagem, a golpista voltou a fazer contato. Ela ficou insistindo para depositar outra parte, que assim que depositasse a outra parte, ela ia passar para a gente o número da reserva. Só que ela pegou nossos dados bancários, nome completo de quem ia estar no apartamento, data de nascimento, endereço, CPF, várias coisas. E a gente muito ingênuo, nós passamos. E aí quando a gente fez o segundo depósito para ela, ela nos bloqueou e não deu mais resposta nenhuma para a gente. Assim que perceberam que tinham sido vítimas de um golpe, Erika e o marido procuraram a polícia. Golpes como esse são comuns e aumentaram ainda mais durante a pandemia. Segundo um levantamento feito por uma empresa de segurança digital, os brasileiros são as maiores vítimas de fraudes na internet em todo o mundo. E a cada sete segundos, há uma tentativa de golpe virtual no Brasil. Aqui na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, todo dia milhares de pessoas entram em contato com o órgão, se dizendo vítimas de crimes pela internet. Na maioria desses crimes, há a engenharia social, que é aquela conversa mole que o criminoso vai envolvendo a vítima até conseguir a confiança dela. Os criminosos se especializaram, eles viram que para eles compensa muito o crime virtual, porque ele se expõe menos ao perigo. Agora eles não têm mais que sair ali com arma na rua, se sujeitando em uma eventual prisão em flagrante, ou mesmo a uma troca de tiros. E é mais barato também, porque é só o preço da conexão da internet e você obtém um lucro gigantesco pelo investimento que é feito. E outro, esse aumento mesmo na pandemia do uso das redes sociais, das plataformas de interação. Muita gente migrou o trabalho inteiro por meio de internet. Então, assim, a vida está se mudando para a internet, para o digital. E, consequentemente, o crime também acompanha essa evolução. Na maioria dos casos, as vítimas até conseguem rastrear a conta para onde o dinheiro foi enviado. Mas, raramente, conseguem reaver o dinheiro de volta. O professor diz que é preciso ficar sempre muito atento para não ser vítima de golpistas. E dar dicas para dificultar a vida dos criminosos. A primeira dica é, sempre utilizem a autenticação de dois fatores. Ou seja, a combinação de dois componentes para login nos aplicativos. Como, por exemplo, a credencial de login e mais um código que pode ser enviado por SMS ou e-mail. Dica número dois, sempre utilize antivírus instalado e atualizado no seu dispositivo. Dica número três, sempre mantenha o sistema operacional atualizado no seu dispositivo. Dica número quatro, nunca informe seus dados pessoais em meios digitais não confiáveis. Para o delegado, desconfiar de tudo é sempre o primeiro passo. Tudo aquilo que estiver fácil, desconfie, nada vem de graça. Esses anúncios aí, com preços inferiores, ou anúncios, ah, você ganhou um jantar, você ganhou um tratamento estético. Isso, aquilo, não confie, tente sempre verificar o canal oficial daquilo que você acha que está se comunicando. Não confie só em fotos que estão ali, porque é muito fácil você, hoje, conseguir a foto de qualquer pessoa. Tem vários meios de você conseguir tomar a rede de alguém, o mensageiro de alguém. Ou mesmo aquele golpe do novo número, que eles nem tomam, mas falam assim, ah, eu estou com um novo número. Então, assim, faz uma ligação por telefone, uma ligação de vídeo e confira com quem você está conversando.